Uuuuuh! Ô mestre, pode falar pequeno gafanhoto, carafeio é fome? Por que pequeno gafanhoto tá perguntando isso? É que toda vez que o mano chega em casa, ele fala pra mãe assim, nem vê que carafeio é pra mim, é fome. Veja bem pequeno gafanhoto, isso é muito relativo né? Pequeno gafanhoto já almoçou? Uhum, a mãe acabou de me tapapar, ela faz aviãozinho pra mim, ela faz assim... O aviãozinho tá chegando perto do aeroporto e tchum, com a colher na minha boca, comi tudinho. Pequeno gafanhoto não tá com fome? Uhum. Então carafeio nem sempre é fome né? Hmmmmmm... Eu sei fazer uma mágica! Um hummm... Muito interessante, Pequeno Gafanhoto. Não vou. Muito bem, Pequeno Gafanhoto. O mestre também sabe fazer essa mágica. Mas essa mágica foi eu que inventei. Não está funcionando, Pequeno Gafanhoto. Você tem que passar o dedo na bunda primeiro.